Fala galera, tudo na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Hoje E hoje eu tô com fone novo, 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 novo E quem tá aqui é o Barro O vídeo toda hora é hoje, toda hora Não vou parar de gravar vídeo não Eu postei um vídeo jogando, jogando Joguinho, mas que eu tava sem tempo Um pouquinho Vale gostar, aí Calma aí Ah tá Aí O que que eu faço? Ó Uai Vai para tu Pestibula Pestibula tá aqui não Pestibula tá aqui não Pestibula tá aqui não Ó, ó galera Nossa Não vou fazer nada Nossa Vai fazer o que? Um ator Apitou aqui Ah não, não dá pra ver não Olha que saco Esse foi o vídeo Do fone novo Tá ligado, esquece Mostra E Tchau Tchau